Olha o nosso site. Meus amigos queridos, eu voltei, retornei aqui às terras brasileiras, estou muito feliz, voltei de viagem junto com o meu irmão Salsicha e vou tratar de um assunto que saiu nos jornais e tem muita gente comentando, é, o MBL vai virar um partido? O quê? O MBL traiu as ruas e vai se transformar num partido pra mamar fundo partidário, pra vender apoio em troca de cargos, né, fazer o que todos os partidos brasileiros em suma fazem. Muita calma nessa hora, eu vou explicar tudo pra vocês, você vai entender este projeto e este plano que eventualmente podem passar pela criação de uma legenda. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho, deixa seu like, se quiser ajudar a gente, www.mbl.org.br barra contribua. Pois bem, queridos amigos, né, voltei de viagem, né, só comentando estive em Portugal, na Espanha, tive minhas merecidas férias, foi muito engraçado que eu fui viajar, tava mó treta, muita gente brava falando que eu virei socialista, porque veja só, eu que trabalho com um movimento que defende a atuação na política, falei que imposto não necessariamente é roubo, deu toda aquela treta e tal, mas isso aí é pra discussão, pra outros momentos, pra outras horas. Agora vamos falar de um outro assunto que rolou enquanto tava fora, quando tava viajando, que é o assunto da possível criação de uma legenda. Por quê? Vamos entender. O MBL, ele atua de forma muito clara como militância ao redor do Brasil, ele vem ganhando muita força ao longo dos últimos quatro anos. Muita gente que acompanha a gente do YouTube nem acompanhava a gente na época, por exemplo, do impeachment, onde foi que a gente cresceu e atuou, e teve talvez a grande vitória nossa, que foi derrotar Dilma Rousseff. O MBL foi a principal mola propulsora do processo de impeachment, não só por convocar a manifestação, isso junto com outros movimentos, mas montando estratégias de ação política e estratégias de comunicação. Lá naquela atuação parlamentar, a gente aprendeu muito como é que funciona o Congresso, como é que funciona a Câmara dos Deputados, o Senado, como é que os partidos atuam, como é que é a cabeça de cada um. Então, além de um movimento de rua, a gente passou a ser também um movimento com atuação parlamentar. Além disso, a gente falou, poxa, se a gente começar a se eleger alguns líderes nossos pra uma Câmara Municipal aqui, uma outra Câmara Municipal ali, uma Câmara dos Deputados, uma Assembleia Legislativa, pra gente entender o trâmite, porque a gente sabia na época do impeachment, puta, a gente não tem um deputado aqui num Congresso nosso, nosso, 100%, né? Na época não tinha mesmo. Os caras, os deputados que estavam lá atuando na época do impeachment, um era lá no PSDB, outro tava no DEM, outro tava no PSC, os partidos tinham as determinadas contingências deles, as questões políticas, eventualmente o partido naquela época queria apoiar um pouco mais a Dilma, outro queria fazer um doce na hora de sair, então tudo dificultava muito o trabalho. E a gente falava, poxa, se tivesse alguém nosso, a coisa facilitaria. E aí, essa vocação pra atuação política do MBL sempre existiu. Não à toa, a gente sempre atuou muito pra passar ou pra bloquear projetos de lei, tanto nos municípios onde a gente elegeu o vereador, o Fernando Horden, e São Paulo, por exemplo, impediu o Dória de acabar com o Uber na nossa cidade. Então ter a atuação parlamentar com pessoas com o perfil do MBL sempre foi algo que nos atraiu. Por quê? Porque complementa o trabalho. A gente faz um trabalho que ele é quase um trabalho, vamos dizer, holístico, 360 graus, a gente faz comunicação, a gente faz formação de opinião pública, a gente faz militância, a gente faz atuação em redes sociais, e a gente faz atuação parlamentar também. A gente atua em todo o espectro da ação política. É um grupo muito complexo. Não à toa, a gente consegue, por exemplo, ter participado com o Rubinho, ele vai lá, vive derrubando putaria do PT na justiça, agora mesmo colocou o Haddad como réu por caixa 2 na campanha dele. Então, assim, é um grupo que tá o tempo todo na crista da onda. Mas a gente percebeu, especialmente agora com essas eleições, que os partidos não dão espaço pra lideranças de direita. As lideranças de direita que tentaram concorrer, diversas ganharam, especialmente as que tiveram junto do Jair Bolsonaro ali no projeto PSL, mas outras tantas não ganharam. As militâncias, especialmente nos municípios, ficam muito restritas. E olha só, nosso projeto é muito ligado à municipalização. Dentro dos municípios, os partidos são legendas que estão sempre à venda. Sempre à venda. Sempre tem um dono de um partido no município, tem aquele jovem, aquele garoto, aquela garota, que queiram militar na cidade deles, mas tentam procurar um partido pra concorrer, em geral não conseguem, em geral tem que entrar num esquema de um partido. Aí o partido tem uma liderança, a liderança se vende pra um prefeito. É muito difícil. Aí você vai falar, pô, mas tem o partido novo e tem o PSL. O PSL já tá se matando lá no Congresso Nacional. O PSL é um partido do Presidente da República, mas ele, antes de tudo, é o partido do Luciano Bivar. Ele é o partido que tem lideranças ali como o Francisquine, como o Major Olímpio, etc, etc, que tem uma visão de partido um pouco mais antiga. Inclusive essa questão de uso de fundo partidário, de uso de tempo de TV, que é uma coisa que a gente, como um todo no MBL, discorda. No Partido Novo, a gente tem mais concordância nesse sentido. Mas é um partido que não abraça tanto também a linha conservadora. O Novo é um partido, vamos dizer assim, liberal do ponto de vista econômico, pratica uma política nova, interessante, que a gente concorda com eles. Mas, se eles precisam se associar em determinados termos, por exemplo, com o tucanismo, como eles fizeram aqui em São Paulo, por exemplo, com a Janaína, eles fazem isso sem o menor pudor. Basta ver agora, teve votação pra presidência da Câmara, dos vereadores de São Paulo, a vereadora do Novo votou com o PSDB, junto com o PT, aliás. E o Partido Novo que deveria votar, por exemplo, pra presidência da Lesb, na Janaína, né, a Janaína Pascoal, que o Arthur tá fazendo campanha pra ela. O Arthur, que não é do partido da Janaína, deixando isso bem claro, o Lobo não, o Lobo sempre sai fora, ele tem uma espécie de um exclusivismo, uma maneira deles de fazer política, que na hora de se isolar, eles se isolam tanto na turma da direita, que eles acabam se abraçando, às vezes, com tucanos, com esse tipo de coisa, que eu acho que não cabe pra direito. O MBL sempre tem um perfil liberal e conservador, ele sempre conseguiu agregar liberais, libertários e conservadores, de um ponto de vista muito pragmático, pra atuar. E a gente sempre foi a um fórum, onde essas pessoas discutiam, debatiam e elaboravam estratégias. E aí a gente começou a sentir, tipo, não tem espaço pra essas pessoas fazerem militância. Os partidos velhos não servem, a gente vê muito bem como é que são os partidos em Brasília, como eles tratam a gente, a gente é visto como um problema, como um inimigo pelos partidos antigos. Então a ideia, inclusive, anterior que a gente tinha de povoar eles, é uma ideia que não funciona muito, porque sempre tem a cacicagem, a cacicagem é dona do dinheiro, que o dinheiro eles compram as pessoas, e aí fica preso nesse ciclo vicioso. Na nossa opinião, não é que a gente quer montar um partido, então essa é a primeira parte pra você entender tudo. Nós gostaríamos que fosse simplesmente livre pra qualquer pessoa montar a partida, e de qualquer indivíduo que quisesse concorrer, sem ter partido, pudesse concorrer. Igual é nos Estados Unidos, você não tem essa obrigação de entrar num cartório, numa máfia partidária, que é o que existe no Brasil. Esse é o cerne do problema. Então pra gente, não é questão da gente montar um partido, e sim impedir que o sistema continue bloqueando novos ingressantes de entrarem na política, e depois, ao entrar, atuarem. Porque essas pessoas que vão praticar nova política lá em Brasília, ou nas câmaras municipais, elas são boicotadas pelos seus pares. Ou você acha normal que o Fernando Holliday, que é o vereador mais atuante, é o vereador que faz mais barulho, o vereador mais influente na formação da opinião pública na Câmara dos Vereadores de São Paulo, tenha um voto só pra presidente da Câmara, quando o PT inteiro, por exemplo, com a oposição, votam no candidato do governo, que é o do PSDB. Óbvio que tudo existe um grande conchave, e tem coisas que eu não posso nem falar aqui, sobre o risco de tomar processo, mas a gente sabe muito bem como é que funciona essa cooptação de partidos nessas câmaras, e nesses espaços. Então pra gente, o ideal era quebrar essa máfia. Não dando pra quebrar, e trabalhando paralelamente pra gente mudar essas regras eleitorais, a gente precisa de ter espaço pra esses jovens de todo o Brasil, que são ou não são do MBL, que queiram fazer política. E a gente falou, seria legal procurarmos abrir uma legenda, prestem atenção, abrir uma legenda, e essa legenda, que não seria exclusivamente do MBL, tampouco seria o MBL, essa legenda tivesse espaço pra gente de outros movimentos, de outras iniciativas, que tivesse um perfil liberal e conservador, e que queiram militar no seu município, no seu estado, e também no Congresso Nacional. Tá faltando um espaço desses. A gente sabe que tem gente que tá insatisfeita no PSL, a gente sabe que tem gente boa que tá insatisfeita no Novo, a gente sabe gente boa que tá insatisfeita, inclusive nos partidos antigos, gente que tá no PSC, gente que tá no PSDB, gente que é de direita, mas não tem espaço nesses partidos. E a gente sabe que se as pessoas querem praticar uma política diferente, com um perfil liberal conservador, claro, no perfil liberal conservador, que não queira fundo partidário nem tempo de TV, se houver um partido pra elas, é cabível e há espaço, porque as alternativas que estão aí não estão atendendo isso de forma plena, muito pelo contrário, isso não tá sendo atendido. Então, essa consulta que a gente fez no TSE é pra ver se é possível fazer isso, e se for possível, a ideia nossa é aproximar diversas forças para construir um partido que não é o MBL. O MBL vai continuar sendo o Movimento Brasil Livre, vai continuar trabalhando com o movimento, porque a gente sabe o seguinte, mais do que qualquer partido, a gente enquanto movimento é muito mais forte, capaz e legítimo, isso não vai mudar. O MBL vai sempre continuar sendo o MBL, ele sempre vai continuar o trabalho dele de MBL, e se tiver uma legenda que nós lideraremos o processo de construção dele e que vai trazer pessoas diferentes, será um espaço pra que aí sim, pessoas que atuem no nosso movimento e em outros movimentos, que são legítimos da direita, possam ter lá um porto seguro pra concorrer, crescer, e sem participar, obviamente, de esquemas e de putaria. Tem que ser um lugar muito duro, muito severo nisso. A gente tá vendo agora, inclusive é importante fazer esse link, o que aconteceu agora no gabinete do Flávio Bolsonaro, que independente dele ter um envolvimento ou não nisso, havia uma gestão muito ruim, havia uma bagunça bem grande, no mínimo ali. Então esse tipo de coisa, esse tipo de prática, de gabinete lotado, gente, tem que ser, trabalha, tem que ser reduzido, que é uma coisa que o novo faz, mas ao mesmo tempo tem que haver espaço pra liberais, conservadores, pra pessoas de municípios menores irem lá fazer a transformação. Essa transformação só vai acontecer se a gente ramificar, espalhar o movimento de direita ao redor do Brasil, e a ideia de ter uma legenda é justamente pra isso. Então aqui estão as dúvidas tiradas, deixem nos comentários dúvidas que vocês eventualmente tenham, que aí eu respondo, eu posso responder no Instagram, faço uns stories e eu comento sobre isso, tá? Então não se assustem, viu muita gente, ah, o Mbelio vai fazer a partida do Mbelio, não vai, o Mbelio vai continuar sendo essa bagaça que vocês conhecem aqui, bagaceira descabelada, se montar uma legenda, não vai pegar um centavo de fundo partidário, não queremos essa merda, não precisamos dessa bosta, entendeu? Então é pra ser os mesmos valores com as mesmas ideias sendo defendidas de forma competitiva. O modelo como tá lá em Brasília, o Jair Bolsonaro vai ter grandes dificuldades pra provar qualquer coisa, que as máfias partidárias ainda tão lá e a gente tem que desmontar elas de algum jeito. É isso aí, agradeço vocês, muito obrigado e um abração. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com barra mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua.